Porque, Mítico, ó, de coração, sendo muito sincero, eu não ouço falar tanto de surf. É, é muito nichado, mano. Eu ouvia falar na época do Kelly Slater, né? Isso. Com certeza que é o campeão. E quem mais? Falou teu nome aí. Exato. Tá ligado? E aí a gente ouvia muito falar isso, envia as revistas, e aí, só que agora, mano... Aí você para pra pensar, o Kelly tem 11 títulos mundiais, mano. 11 títulos mundiais. Que isso. Ele tem que ser tudo isso pra ele ser falado. E tipo assim, mano, o cara tem... Não é desmerecendo jamais. Mas o cara tem 3 milhões de seguidores. Um cara com os títulos mundiais, sei lá, num futebol, o maluco é, mano... Que isso? Sei lá, tá ligado? Num basquete, um Lebron da vida, um Tom Brady, tá ligado? Com certeza. Mas você tá sentindo que... Tá crescendo, tá ampliando. Vocês estão ficando mais famosos, assim. A galera tá sabendo, conhecendo mais o trabalho de vocês. Fora da bolha do surf. E um cara que abriu muita porteira pra isso foi o Gabriel. Tá ligado? O Gabriel foi um dos caras que, mano... Bom, enfiou o pé na porta lá, esse negócio de mídia aí, tá ligado? Ele fazer bombar. Ele foi o primeiro a ganhar, né? O primeiro brasileiro a ser campeão mundial. E aí também ele foi campeão muito novo, né? Acho que isso chamou atenção também. Vocês são todos muito novos. Você, o Ítalo, o Gabriel são muito novos. Muito novos, muito novos. Isso que eu tiro o chapéu, que foi o lance que você falou. Que vocês são muito, 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 muito unidos. E por que você acha que rola isso, Felipinho, de não ter... Porque no final do dia, às vezes, vocês estão competindo entre vocês, mano. É. Tá ligado? É real. Você foi ver, você que tá classificado pras Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, o Ítalo foi ouro e teve aquela paradinha com o Gabriel na semifinal. Que porra. Isso é um problema até hoje? Tipo, esse lance de... Por exemplo, como você tá indo pra cabeça de Olimpíadas hoje? Pra você tá... É um campeonato tão pesado quanto a WSL, como um campeonato mundial. Como que você tem a Olimpíadas? Porque é algo novo pro surf, né? Segunda Olimpíadas. É, exato, exato. Mano, é muito louco. Porque você para pra perguntar no mundo do surf, assim, pros caras que já são mais velhos, estão no meio do surf há um tempão. Os caras vão falar, mano, que Olimpíada, tá ligado? Tipo, os caras não têm muita noção da parada, tá ligado? Mas eu, mano, eu cresci vendo Olimpíada. Cresci vendo, mano, natação mesmo. Michael Phelps, Cielo, esses caras, tá ligado? Eu achava muito irado. Eu era molecão, mas eu achava muito irado assistir. Mano, o cara treina quatro anos pra, tipo, três provas, o maluco seu mais pico ou não. Nossa. Mano, o cara tem uma chance, pô, depois de quatro anos, de novo. Não, e você vai ver a prova, sei lá, do Michael Phelps, era não sei quantos segundos. Dez segundos. Não, tipo, cada Olimpíada que passava, o maluco batia um recorde, tá ligado? Mas na sua cabeça ali, antigamente, você achava que o surf ia virar um esporte olímpico? Zero. Não passava pela cabeça. E eu acho que não passava pela cabeça de ninguém, mano. Quando virou? Qual foi a sua primeira reação? Mano, eu achei muito irado. Eu achei muito irado, porque é exatamente isso que eu tava falando, tá ligado? Tipo, eu acompanhei e vi, mano, e eu entendi o quão difícil é você ter uma medalha olímpica. Mano, você ter uma medalha olímpica, pô, tá ligado? É um bagulho muito sinistro. E a Olimpíada. É, e a Olimpíada, e a experiência de você estar lá, ver os outros atletas, ver a galera. Ô, chegou um superchat aqui, ó. Você conhece Mari Toledo? Que isso! Ela falou, muito orgulho de você, meu filho. É, mamãezinha, cadê? Essa aqui? Essa aqui? Essa é sua. Beijo, mãe. Mandou idólar aí, Mari, obrigado. Mandou mensagemzinha, tá assistindo. Mas que da hora isso, e tipo assim, muito louco isso, porque, mano, com o incentivo dos pais, a gente consegue meio que passar por qualquer dificuldade. Qualquer pessoa que te fala assim, você não vai conseguir, se seu pai e sua mãe em casa falam que você vai, você quer que se foda. E era isso desde o começo? Sempre foi assim, mano. Sempre foi assim, porque ela já passou poucas e boas com o meu pai, tá ligado? Imagina. Então, tipo assim, ela já sabia como funcionava. Na hora que ela viu você, ela falou de novo. Ela falou, não, falou de novo, mas falou, pô, graças a Deus não veio igual o pai, tá ligado? Não vai dar trabalho tanto igual o pai. Aí, mano, aí quando ela percebeu que, né, eles perceberam que tava dando certo, que eu gostava da parada. Não vai dar trabalho tanto igual o pai, tá ligado, 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 tá ligado,